O site de Lima Freire esteve no último domingo, dia 29, no município de Serro Corá, onde estava acontecendo o evento Festival de Inverno do ano de 2011. Nem mesmo a chuva atrapalhou o evento, que tem como nome Festival de Inverno. As atrações que se apresentaram no domingo foram os Tremendões da cidade de Mossoró e, para finalizar, a banda Circuito Musical da cidade de Caicó. Pode tirar, que eu te amo.